Olha aí os parafusos, tem parafusos aqui mesmo tá, olha aí ó, agora sim a brincadeira começou galera, falei com o John Connor, agora equipe ou armazém, agora a brincadeira começou, olha a construção, precisamos de um carro resistente para te dirigir mais longe, vamos dar uma turbinada na sua minivan, mas ainda não temos o equipamento, você vai falar, temos que construir salas para trabalhar, acho o lugar certo, vou te mostrar né ó, sigo o John Connor, é aqui que vamos colocar, fiz erguer as paredes, é isso mesmo mano, é isso que eu estou esperando, escolha qualquer tipo de parede, simples com janela, com porta, é importante as paredes formarem uma caixa, fechando o ambiente, né ó, construa então uma sala, galera, eu vou construir a sala normalmente aqui, tá, ó, jogamos mais algumas coisas aqui, ó, escarzeira, tá, depois a gente vai lá, vou construir sala normal aqui, depois eu faço o bug do, deixa eu ver se a gente tem ali, tem insuficientes, colocar, eu vou quebrar isso aqui mesmo depois, né galera, fazer aqui uma salinha bem pequenininha, né galera, depois eu faço uma sala maior, né, vamos colocar aqui uma porta então, tá, porta, e agora, ah, janelas, vamos colocar janelas, né galera, será que tem material suficiente? tem sim, tá, olha lá, olha o material, construa uma controladora no armazém, tá, olha isso aqui, ficou bem pequenininho, né, ó, cadê a controladora? Peraí, edifícios, aqui ó, armazém, controladora, tem lá na base, deixa eu ir lá pegar, tá, vê se eu consigo construir ela aqui, ó, normalmente, tá, é 410, vou colocar ela aqui, ó, beleza, já liberou ali, construa um pallet, fica faltando um prego agora, deixa eu ir lá pegar prego então, depois a gente continua, construa um pallet, vamos deixar ele aqui, ó, e agora, o que que vai pedir pra gente fazer? Conclua a expedição, vamos lá, concluir a expedição então, vê se tem farm aqui no foro do pau, galera, tá, tá, tem, não tem nada, aqui ó, tem isso aqui, já ajuda um pouco, né, beleza, tá, vambora, vamos concluir mais, foi a expedição, o que que a gente ganhou? Opa, isso aqui é bom, hein, depois a gente pega, vamos lá pra expedição, tá, cadar? Será que a gente passa aí na próxima? Não sei se eles vão tá fortes aí, ou se a gente vai precisar tá evoluindo, e pior que é um caixote aqui, ó, diário, 450, 438, a gente até passa, mas deixa eu ver se a gente tem aqui como evoluir um pouco mais, né, cadar? Ó, parece um caixote, eita, olha o Chris, eu não queria isso daqui não, mano, é um pet desperdiçado isso daqui, né? Vamos evoluir aqui o John Connor, galera, aí, ó, evoluir ele até aonde não conseguir mais, né? Aí, confirma, acho que os outros não tem mais, né, ó, o Zequinha também tá meio fraquinho, ó, vê se a gente consegue concluir aí agora, finalmente, ó, tá fazendo um rango aí, hein, mano? É, garota, é isso aí, ó, coisa boa, beleza? Deixa eu ver se a gente tem uma coisa interessante aqui também, as mesmas coisas, né, ó, beleza? Vamos lá, então. Vamos pegar aqui o spoiler diário, ó, já foi pra 570, reduz a velocidade de ataque do personagem 10, a velocidade de movimento, tá? Ele não vai ficar atirando, então não tem tanta... Não tem tanta diferença assim, né, ó, beleza? É, bora, bora, vocês querem deixar aquele likezão da hora, pra fortalecer, né, galera? É a sensação do momento, olha o Lauti chegando aí, beleza, Lauti? Vamos ver se a gente passa aqui nessa pega. Daqui a pouco vai pedir pra colocar esse aqui, ó. Beleza? Vai lá, Zequinha. Caramba, a habilidade do Zequinha aqui tá carregando rápido, hein? Você viu? Três tiros diretos, cara? Agora esse aqui que é chato, ó. Vamos ver se a gente consegue tá ativando a habilidade do Zequinha aqui, ó. Aí, já vai também, né, galera? Taca, tchau, tchau. Foi, beleza. Esperar um pouquinho, já lança a torreta no chão aqui, galera. Ó o disparo do Zequinha. Mais um, galera. Mais um. Eita, pega, velho. Mano, na moral, cara, esse Zequinha aqui ali, ele só fortalece, tá, nas expedições. Tentar fazer a eliminação dele logo rápido, ó. Passou. Passou o que foi. Vitória. Será que ele te passa mais um? Vamos ver. Vamos sair daqui primeiro aqui pra ver qual que é a próxima missão, né? Por que ele te passa? Like número 50. Eita, pega. Olha aí, ó. Foi o Lauti que deixou ele, né? Muito bom, tá? Mate os zumbis do assentamento. Tá pego, olha lá. Vamos ajudar aqui, cara. Aqui a confusão chegou, ó. Agora é a confusão pra tudo qualquer lado. Beleza? Bora, bora, bora. Me ajuda aqui, rapaz. Os caras estão indo no soco ali, ó. A Raquel se machucou. A Raquel já foi de base, já. Olha lá. Caramba, por que tá lento assim o ataque? Ó, 200 pontos. Tá, mate os zumbis. Cadê? Tem mais um? Tá faltando um. Tá escondido. Não sei onde ele tá. Ó, tá ali. Eu já vi. Vou pegar essas coiseiras do chão. Será que ele vai vir a gente? Quer parar? Não consegue chegar nele ali de uma maciota. Não, ó. O pijão inchado. Braum. Tá lá isso. Toma. Vem, ô, John Connor. Ele tá preparado. Vai lá. Ah, não. Eu vou perder pontos se ele matar. Eu quero ganhar pontos. É doido. Beleza. Pronto. A confusão ali. Pera, pera, pera. Não quer ir nisso, não. E rápido. Vá até a fazenda. Podemos construir uma muralha sem fio. O que é? Ah, precisa disso aqui, ó. Podemos construir uma muralha sem fio de ferro. Podemos construir uma muralha sem fio de ferro? Acho que tá errada essa tradução aqui. Deixa eu ver de novo. Ele vai falar de novo, não? Eu acho que é não podemos construir uma muralha sem um fio de ferro. Ó, né? Acho que a via, ó lá, ó. É não podemos, né? Vamos até... Essa fazenda pra mim é novidade, tá? Eu tinha esquecido. Queria pedir pra ir pra lá. Ainda bem, tá? Pra falar a verdade, ainda bem. Tá, vamos lá. Não tô sentindo nada. Beleza. Beleza. Vamos colocar a motórica aqui, tá? Cadê? Olha o Vitor. Beleza, Vitor? O Vitor está na área. Aí já coloca... Peraí, eu diminui o som, né? Vamos aumentar ele aqui, ó. Eu tenho que fazer a garagem, tá, mano? Pra poder estar... Ó, travou, tá? Travou. Você coloca a moto em cima dessa pedra aqui, arrastando sem a gasolina, tá, cadê? Olha lá. Por isso que eu trouxe... Eu tô com a roupa... Ah, mas tá... Ah, deixa assim mesmo. Em breve roupa não vai ser mais problema. Já não tá sendo mais problema a roupa, tá, cadê? Ficando bem realista. Já não tá sendo mais problema. Nem no começo do jogo parece que foi problema. Quando você já pega o esquema do bunker, já era, né, cadê? Olha lá. Ó, o Honky. Tem algum bunker pra evolução da moto? Pra pegar as caras que eu saiba, não. Beleza? Olha o Fábio. Beleza, Fábio? Fábio está na área. Estamos chegando lá, hein? Olha lá, hein? Tá faltando apenas 400 inscritos. Só isso, só. Pra gente fazer o sorteio aí, né? Que tal é? Então vamos se inscrever aí, ó. Alisson, né? Olha lá. Sabe o chute. Filmar aí na área. Casquinha, né? Ó, boa noite. Não consigo fazer esse clit nem rezando. Olha. É tão difícil assim. Não pareceu. Eu tô com a moto inicial ainda. Eu tô com essa moto inicial aqui, meio que de propósito. A galera, Ah, não consigo fazer o bug, não sei o quê. Dá pra fazer com a moto inicial. Ó, moto inicial. É só você fazer de jeitinho assim, ó. Tira a gasolina da moto. Tem que tirar toda. Tá? Você vai posicionando ela aqui pro cantinho e solta em cima da pedra. Aí você chega aqui, ó. Tenta subir nela. Se você não conseguir subir na moto, é porque deu certo. O fio de ferro a gente já sabe onde que vai tá, tá? É... Ali é invasor, né? Provavelmente. É invasor ali, tá? Aí. Opa! Fazer eliminação na lança de madeira aqui mesmo? Sabe, pra quem disse que não dá pra matar de guia de selvagem na lança de madeira, né? Beleza! Olha lá, ó. Gatou selvagem. Pior que daqui a pouco, velho. Oh, não, não, não. Vem não. Oh, oh, oh. Pera aí. Deixa eu pegar o timer dele aqui. Fechou. O único problema... Ih, ele me acertou. Pera aí. Deixa eu pegar o... Acertou de novo. Deixa eu pegar o timer aqui. O único problema vai ser o invasor, ó. Olha ele vindo ali, ó. Ele vai vindo pra cima de mim, invasor. Não veio não, né? Opa! Ele não me viu, ó. Eu tô olhando ali pro... Pro invasor, eu nem vi. 300 pontos de gato selvagem do urbano. Muito bom, né, galera? Fala a verdade se não é. Eu tô olhando ali pra ver se o invasor vem. O... Os fios, a gente já sabe onde que vai estar, tá, galera? Só que eu vou fazer esqueminha aqui pra ver se... A gente consegue pegar uma quantidade extra. Ah! Nossa! Muito bom. Esse zumbi, eu não vou mexer com ele, não? Não, galera. Ah, deixa eu matar ele logo, vai. Ah, deixa eu colocar aqui a massa de serra. Come esse breganete aqui, ó. Olha lá. Vou pegar aqui. A gente mata ele ali na porteira. Aí. Agora deixa eu vir pra cá, galera. Ah! Daqui a pouco vem invasor ali também pra trás. Ainda bem que ele não viu a gente. Eu vou usar esse... Vou usar a lança mesmo, tá? Não, não. Vem um pouco mais pra cá. Ó, aí. Tá? Ajuda a noite. Tá, galera? Lá pra matar ele na moto, é bom tá utilizando a... A placa de trânsito, tá? Ixi, agora ele veio, mano. Deixa eu trabalhar aqui de novo. É bom tá usando a placa. E a lança de madeira ainda mais é essa lança aqui, que tem modificação nenhuma, né, galera? Vem, vem, vem. Aí. Fechou? Ainda mais essa lança sem modificação nenhuma, já viu, né? Pronto. Já foi. 300 pontos do Missão Dropon. Isso é uma maravilha demais, né, galera? Fala a verdade. Ele vai estar lá no canto. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um autosave aqui, tá? Contrair fio de ferro. Aí fica escondidinho aqui, ó. Não, bora, Dark. Eu estou bem, né, casquinha? Fábio, olha o Jota. Bora, Jota. Yey. Eu vi lá o vídeo hoje, hein? Eu acho que é GG, né? Como é que é GG aí, galera? Pra você ter acesso ao canal dele, do YouTube aí, ó. Ou ele manda aí pra você o link? Ah, deixa eu já pegar esse cachorro. Antigamente o tempo da fazenda... Eu acho que não. Mas antigamente tinha um tempo reduzido, né? Aqui na fazenda. Mas eu acredito que dessa vez não vai acontecer, não. Eu vi o chat ali. Qual o esquema do bunker? O Waltrick, pô. Ah. Tem vários, né, pra falar a verdade. Eu ensinei todos aí nessa playlist do zero. Agora que eu vi, eu coloquei certo a numeração. Coloquei. É o 8, é o 9, né? Olha, Lucas. E, mano? Beleza, Lucas? Fiz a invasão da vingança hoje. Dessa vez consegui fazer o bunker da morte. Finalmente, né? Base Tânia. Foi perfeita também. Ô, caramba. Era pra ter feito... Outra arma. Caso que eu peguei uma base hoje, é sensação do momento, né? Basta logo esse pacão aqui, tá? Compraram o passe. Agora eu esperava chegar o cupom da Store. Rapaz, eu acho que não tem cupom da Play Store, não. Você tem a Galaxy Store? Se você tiver a Galaxy Store, cara, o passe, ele sai por R$18,99. Mas se você tiver algum cupom lá, você consegue estar utilizando ele, né? Agora vamos pra cá, ó. Vou ver aqui, certo? Fazer a eliminação ali do gigante selvagem. Olha lá. O gigante selvagem aqui, ó. Não precisa estar matando ele, não, pra falar a verdade. Tá? Era só pra liberar essa casinha. Ela vai estar aqui, ó. Beleza? Só que o que eu vou fazer, galera? Eu vou dar um autosave de maroto, tá? Na verdade, se você... Com o drone... Ah, o drone já é... Já é avançado, né? Deixa eu pegar isso daqui, ó. Tá vendo? Apareceu? Deixa eu ocultar a tela aqui, que eu vou colar pasta ou limpar dados, né, cara? Mas pra evitar esses bugs sejam vazados, é só ocultar a tela. Pronto, já fiz. Volto lá normalmente e ninguém viu nada. Complication. Tá, vou fazer só mais uma vez aí, tá, cara? Deixa eu colocar aqui. Porque pode ser que não venha, não completa a missão e já viu, né? Só mais uma vez aí, só pra ter garantia. Vamos ver se ele vai aparecer lá nas caixas do atentamento, tá, cara? Alisson! Olha lá, Alisson! Tá, então perfeito. Agora sim eu pego, tá, cara? Agora concluiu a tarefa, volte o acentamento, beleza? Tamo indo lá. Repasse a expressão. Controu outra sala, tá, cara? Deixa eu ver se foi pra lá. Deixa eu ver se deu pra cá primeiro, né? Talvez um dia eu faça. Ele é bom também. Aqui, galera. Ó, ó. Não é que veio mesmo? Ah, veio, tá vendo? Ah, e eu voltei certinho, ó. Vai ficar faltando. Pronto, já consegui. Já vou conseguir fazer a muralha já, ó. Rapidamente. Eu ia ter que esperar a fazenda resetar pra ter sorte de aparecer lá. Olha o tanto que eu já tenho aqui, ó. Ha! Muito bom, né, galera? Muito bom mesmo. Veio pra cá. O esqueminha ali, né? Olha o Xandão. Olha o Xandão Gamer. É, a gente se torna um Július no DSP. Encontrou outra sala? Será que... Deixa eu ver se a gente tem material suficiente. Não tem, não. Deixa eu lá na base buscar, então, tá? Ó, tem aqui, ó. Beleza, então. Vou colocar essas coiceiras pra cá, galera. Depois eu... Aí, ó. Tá tudo pra cá, né? Vou pegar isso daqui, beleza? Deixa eu ver se eu vou ter... Controla outra sala. Vou construir a sala na mural. Beleza, pra não ficar arrastando esse... Esse bugzer aí. Aí, foi. 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 E foi. Beleza? Será que eu tenho mais lá na base, galera? Vamos fazer agora as parede. Fazer uma porta. Vou colocar a porta aqui. Beleza? Edifício. Aí, ó. Vai ficar faltando. Será que eu tenho lá na base? Ah, galera. Eu tô esque... É, deixa eu fazer, vai. Eu tô... Vou ficar sem material, não. Vamos ver se eu consigo aí. Tá, galera? Você já vai funcionar normalmente isso daqui. Perfeito. Olha aí. Pronto. Já foi feito. Volta a imagem. No protocolo ativado, poupa tempo demais. É, mano. No protocolo ativado, eu tenho que fazer. Eu não sei o que foi que aconteceu, não, rapaz. A sala tá... Tá funcionando normalmente. Mano, o bug é tão bugado, cara. Que voltou pro meu corpo paú, velho. Nossa, o negócio é tão bugado que voltou pro meu corpo paú, velho. Na moral. Vamos fazer de novo. Nossa, cara. Eu me surpre... Mano, eu me surpreendo, tá? Não, é... É surpreendente. É surpreendente. É surpreendente. Eu consigo me impressionar, mano, com certas coisas que acontecem nesse jogo, tá? Eu ainda não... Mano, eu tenho seis anos jogando isso daqui, né? Eu ainda consigo me surpreender com as coisas que acontecem nele, velho. Oficina de madeira, tá? Caramba, eu ainda consigo ficar surpreso, tá? É... Só que essa daqui, como vai liberar a missão ali do caminho do sobrevivente... Deixa eu fazer, deixa eu fazer de novo, ó. Essa daqui eu vou construir na moral. Na moral, na moral. Só na moral. Deixa eu colocar aqui de novo. Caramba, mano. Eu consigo me surpreender demais nesse jogo, viu? Vamos lá. Construir a salinha. Ai, mano. Que legal, tá? Que legal. Não, mas sabe o que é engraçado? É porque eu fiz o negócio aqui, ó. A sala, ela fica, mano. O bizarro é esse. A sala ficou e o item volta pra cá pro meu corpo baú. O corpo baú, ele é uma... Ele é uma área que no jogo não tem muito acesso. Entendeu? Agora a oficina de madeira. Aí. Vamos lá. Construa uma serraria. Construa uma serraria. 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 Aí a serraria. Serraria. A serraria vai gastar esses materiais. Essa sala ficou bem pequenininha. Mas aí a gente aumenta ela depois. Pronto. Passa uma viga de pinho. Tá, cara? Vamos ver se vai funcionar nesse daqui também. Vamos ver se... Ó. Produz uma viga de pinho. Vamos ver se vai funcionar nesse daqui também. Ó. A gente construiu tudo. Né? Construiu isso daqui. Construiu isso daqui. Vamos ver se vai funcionar também. Deixa eu botar a tela aqui de novo. Tá, cara? A gente tá fazendo os testes aí, tá? Se vai funcionar também de novo aí, ó. Ó lá. Funcionou também, tá? Funcionou também aí de uma forma surpreendente. Né, cara? Vamos jogar então aqui pra cá. Meus itens, eles voltaram. Muito bom. Eu consigo ficar surpreso cada dia. Vou pegar esse aqui, ó. Até meus parafusos voltou, mano. Cara. Ah, não. Os parafusos eu não tinha pego. Deve ter gastado lá da caixa do aceitamento. Agora dá pra usar aqui propaganda. Produzam a viga de pinho. Vamos assistir então, galera? Pra gente concluir essa missão. Cara, só. Vamos ver se concluiu. Construiu a muralha. Ah, agora não vai dar. Agora não tem como não. Vou ter que esperar produzir isso aqui normalmente, tá? Ou eu posso estar assistindo as propagandas daí. Deixa eu ver o que precisa pra construir a muralha. Agora é pra gente poder estar avançando. Mas tá ótimo isso daqui, pô. Nossa. Tá ótimo. Tá perfeito. Já peguei. Já tô super, hiper, mega adiantado aqui, tá? Ó, vai ficar faltando essas 10. Cara, o restante eu tenho tudo, hein? O restante eu tenho tudo. Deixa eu ver se tem alguma coisa nessa mensagem. Se tem alguma coisa. Não, a gente não ganha essas vigas. Né, cara? Vamos entrar ali na expedição? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Não, não veio. Vamos ver se tem alguma premiação aqui na expedição. Ó, 6. Aqui vem 4 se a gente passar. Eu tô. Vamos ver se a gente consegue estar aqui. E não vem nada. Também não. 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 Eita, nóis. É, não vem não. Mas vamos tentar concluir aqui, ó. E na premiação diária, a gente ganha isso daqui, né? Eu não vou pegar isso aqui agora, não. Será que aumenta, cara? Eu acho que não aumenta, não. Quanto que ele te dá de pontuação? 570. Vamos lá, então, hein, galera? Vamos passar as expedições aí, ó. Jogo bem emocionante. Esse das formiguinhas, né, cara? Dá pra limpar a área verde, é automático. Como anúncio agora, né, cara? Você viu ali? Beleza. Caramba, eles adicionaram vários recursos aí, né, galera? Muito bom. Eu gostei disso daí. Agora vamos lá, pra expedição aí. Ó, agora é o boss, hein? Deixa eu colocar esse daqui, ó. Aí, ó. Pera aí que ele vai travar a gente, tá? Eita, agora pronto. Voltou aí. A gente tá forte, a gente passa, né, galera? Essa leve foi a sensação do momento, não foi, galera? Fui fazer vários cortes aí. Aí, já dá um tiro do Zequinha também, ó. Cadê a torreta? A lança da torreta ali de novo. Pronto. Esperar aí pra vir a próxima horda, né, ó. Aí, garoto. A lança aí, ó. Olha lá, Zequinha. De novo. Espera. Olha lá, a torreta finalmente mirou ali no inimigo certo, né, ó. Já vamos colocar ali. Pronto. Espera aí, ele vai voltar, tá? Se a gente usa a habilidade aí dele, que tá lá. Tá. Pronto. Mais um tiro aí. Finalizou. Vai lá. Dá um corte nele e finalizou. Muito bom. Será que a gente passa mais uma? Ó, conseguimos quatro aqui. Então, com aquela que a gente já tem é cinco, né? Vai ficar faltando aí um pouquinho, tá? Vamos pra mais uma? Vamos ver se a gente consegue passar mais uma? E aí Tchau. Tchau.